Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Hoje é vídeo de maquia e fala. Eu tô com gripe, gripe mesmo, então a minha voz tá super estranha. Eu peço pra vocês, assim, compreensão. Eu vou colocar aqui, ó, essa faixinha que eu comprei pro cabelo não grudar no rosto. Hoje eu tenho dois compromissos. Eu tenho um chá de cozinha e também um aniversário de criança. Então eu pensei, por que não, né, fazer o meu make conversando com as meninas? Eu tenho várias coisas pra conversar com vocês. Eu vou começar aplicando esse primer. Eu amo, amo esse primer. Ele é da Ruby Rose. Eu paguei bem baratinho nele. Ele tem uma consistência, assim, siliconada, ó. E eu paguei bem baratinho lá na 25. Se eu não me engano, foi 10 reais, uma coisa assim. Eu tô doida pra voltar lá de novo, porque eu trouxe muita maquiagem quando eu fui lá. Inclusive, eu fiz até um sorteio pra vocês das maquiagens que eu comprei lá, de algumas maquiagens que eu comprei lá. E falando em sorteio, eu já quero começar uma aqui falando sobre isso. Que agora, no final do ano, eu quero preparar, assim, um sorteio incrível pra vocês de final de ano. Olha, gente, se ficar a luz, assim, sumindo e aparecendo é porque eu tô de frente pra porta, tá? E o sol tá entrando. Então eu quero preparar, assim, um sorteio incrível pra vocês de final de ano. Um sorteio de Natal. E vai acontecer lá no meu Instagram. Então se você não me segue, me segue lá, que é Ficando Gata A. E caso você não tenha Instagram, faça só uma conta, assim. Não precisa de colocar foto, não precisa de colocar nome, nada. Só pra você participar do sorteio mesmo. De base, eu vou usar essa base aqui, ó. Que é a base da Vult. É a base líquida HD, de alta cobertura. E a minha é a B25. Pra quem tem o tom de pele, assim, parecido com o meu, pode comprar que vai dar super certo, tá? A minha tá acabando, gente. Eu uso a Beige 5 da Mary Kay. Então se você usa a Beige 5 também da Mary Kay, vai dar certo pra você o tom, ó. É bem parecido. Deixa eu dar um zoom, um pouquinho de zoom aqui na câmera. Pra vocês conseguirem ver melhor. E eu quero falar também, outra coisinha que eu quero falar com vocês. Eu quero agradecer todo mundo que votou em mim no concurso do Glam Star. Eu sei que teve muita gente que não viu a live que eu fiz aqui no YouTube. Então eu resolvi agradecer aqui em vídeo. Eu sou muito, muito grata a tudo que vocês fizeram por mim. Eu tava acompanhando lá os grupos no WhatsApp. Eu não criei nenhum grupo. Todos os grupos foram criados por seguidoras, por amigas. Então assim, eu fico muito feliz. Eu entrava lá no grupo pelo celular do meu irmão, pelo celular do Arthur. E eu via o tanto que o pessoal tava se esforçando pra votar, pra eu conseguir passar pra próxima fase. Um monte de gente, depois que saiu o resultado, eu não passei, tá gente? Um monte de gente, depois que saiu o resultado, veio me pedir desculpa por eu não ter passado. Assim, elas ficaram se sentindo culpadas, né? Mas não, gente. Vocês não têm que se sentir culpadas. Pelo contrário, eu sou muito grata a tudo que vocês fizeram. Muito, muito grata mesmo. Eu não tenho outra coisa que acabou rolando aí no concurso. Parece que teve treta entre algumas meninas. E eu não tenho problema com ninguém, tá gente? Com ninguém. Eu realmente acho que não vale a pena brigar por causa dessas coisas. E eu realmente não tenho motivo pra brigar com ninguém. Ai, minha esponjinha caiu. Pera aí que eu vou pegar. E outra é... Eu nem tenho tempo. Se eu quiser ficar arrumando briga, eu nem tenho tempo pra isso. E eu não tô falando isso aqui pra parecer boazinha, tá? Porque se eu tivesse motivo pra brigar com alguém... Acabou de aparecer o sol aqui. Se eu tivesse motivo pra brigar com alguém, ou se tivesse acontecido alguma coisa que tivesse me deixado muito mal, e que eu achasse que valia a pena, sim, vir aqui falar pra vocês, vocês podem ter certeza que eu ia falar, eu não ia omitir. E é um jogo, né? É uma competição. Foi a mesma coisa... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei lá na live. É uma competição, gente. Então, como é uma competição, sempre tem a pessoa que tem que vencer, uma que vence e uma que perde. E o sol, ele às vezes brilha pra mim, às vezes ele brilha pro outro, e tem espaço pra todo mundo. Então, eu... Ó, vou passar um pozinho, eu vou passar esse aqui da Vult. O meu é o 02, tá? Então, assim, eu não tenho briga com ninguém. Eu sou muito grata por ter participado desse concurso, porque eu vi o tanto de gente que realmente gosta de mim, o tanto de gente que acompanha o meu trabalho, porque, querendo ou não, por mais que eu não passei pra próxima fase, eram três meninas que iam passar. Eu fiquei em quarto, e eu fiquei, assim, bem perto da terceiro. Então, eu me sinto vitoriosa, sim. Eu sou muito grata por tudo que vocês fizeram por mim. Eu vi um monte de gente me defendendo lá, um monte de gente tomando o meu lado. Então, muito obrigada. Mas, passou, gente. Passou, eu não consegui passar. Quem sabe numa próxima, né? Mas eu tô bem, assim, não fiquei abalado. Um monte de gente mandou mensagem. Ó, vou fazer um contorninho com esse Vult Soleil da Vult. Ele é o bronze opaco. Um monte de gente mandou mensagem. Bia, não se abala. Bia, não fica triste. Acha, gente? Eu não fico triste por causa disso, não. Vocês podem ter certeza absoluta. Isso, pra mim, não é motivo pra me entristecer. E sobre o concurso, era só isso que eu queria falar com vocês. Ó, vou usar um iluminador. Esse aqui é o da Natura. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o meu cabelo. Sobre o meu corte de cabelo. Eu não sei se vocês viram. Eu mostrei. Eu fiz meio que um vlog, assim. Mostrei eu cortando o cabelo. E eu falei pra vocês que eu fiz uma franja. Inclusive, a bendita tá aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? A bendita tá aqui. E olha, gente. Eu vou falar, assim, bem amiga pra amiga mesmo. Como se vocês estivessem sentadas aqui na minha cama. Enquanto isso, eu estivesse me arrumando e conversando com a minha amiga. Eu vou confessar que eu tô, assim, um pouco de saco cheio dessa franja aqui. Eu vou até falar. Tô até, assim, desconfiando que eu tô arrependida. Não, tô brincando. Eu acho que eu tô, assim, eu não me acostumei com essa franja. Eu acho que a franja ficou muito curta. Eu nunca tive uma franja tão curta do jeito que a minha franja tá agora. E eu não tô me acostumando. Aí até teve um pessoal que escreveu, Bia, solta essa franja, mulher. A gente quer ver como que ficou. Porque eu não sei se vocês repararam. Aqui nos vídeos, sempre eu tô, assim, ou com ela atrás da orelha. Ou eu tô com ela presinha. Porque, gente, aí eu não consegui me acostumar. Eu achei que ficou muito curta. O meu cabelo ficou, assim, eu não tô conseguindo acostumar com o tamanho. Eu tô achando que ele ficou muito curto. Já vão fazer aí uns 15 dias que eu cortei. E eu sei que cabelo cresce. Eu já tô tomando um monte de suplemento. Eu tô usando, fazendo detox. Eu vou fazer um vídeo falando só disso pra vocês. Eu tô gravando tudo certinho. Então, assim, eu tô usando todos os produtinhos que eu tenho de crescimento capilar. Eu percebo que o meu cabelo já deu uma, assim, uma boa crescida. Ó, eu vou começar maquiando os olhos. Eu já percebi, assim, como eu vou usar essa palhetinha aqui, tá, gente? Gente, ó. Essa aqui da Belly Angel. Eu também comprei lá na 25 e eu paguei, assim, bem baratinho. Acho que foi R$9,80. Uma coisa assim. E eu comecei a perceber que o meu cabelo tá crescendo, realmente. Ele já tá pegando volume. O meu cabelo em si, ele cresce muito rápido. Meu organismo... Meu... Eu não sei como que fala. Eu acho que é organismo mesmo, né? Minha genética. Ô, a gripe! A genética, assim, ela é... É uma genética muito boa. Então, eu corto meu cabelo num mês. No outro, ele já tá bem compridão. Mas, mesmo assim, gente, essa franja aqui, eu sei que ela vai demorar um pouco mais pra crescer. O que tá me incomodando não é nem o comprimento do cabelo. Porque eu gostei bastante, sabe? Ele tá médio, ele tá mais fácil pra hidratar, tá mais fácil pra pentear, porque antes ficava enroscando muito. Então, tipo assim, tá mais fácil pra cuidar. E eu cheguei a tirar, eu acho, com seis, sete dedos por aí. E outras pessoas também me perguntam sobre o silicone. Bastante. Gente, eu coloquei silicone, pra quem não sabe. Coloquei peitos. Muita gente me pergunta sobre o silicone, se eu me arrependi. Eu lembro que na época que eu coloquei, foi dia 2 de fevereiro. Eu falei que eu não queria ficar falando, assim, sobre a cirurgia, por vários motivos. Mas eu acabei, eu não fiz vídeo específico só sobre o silicone. Mas eu acabei falando, assim, em vários vídeos. Ainda não fez um ano que eu coloquei. Eu coloquei no dia 2 de fevereiro. Eu nunca vou esquecer, porque foi a data, assim, que eu realizei um sonho. E depois, assim, ó. Nós estamos no mês 11. Então, fazem nove meses que eu coloquei o silicone. E eu posso falar pra vocês, assim, com toda certeza do mundo, que foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. E não me deu estria, nada. O meu peito ainda não... Porque o pessoal fala, ah, o peito depois de seis meses, começa a cair, começa a ficar diferente. Comigo não aconteceu nada disso, ó. Vou passar um IOS. Essas bolinhas. E, assim, o meu peito não deu... Eu não tive nada, nada de estria, nada. Se eu falar pra vocês que eu não tive estria, nenhuma. Só que, assim, gente, eu cuidei muito, 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 muito. Então, quando eu resolvi que eu ia colocar o silicone, eu comecei já a hidratar, hidratar. Eu tô preparando aqui os cílios, ó. Vou colocar já a colinha pra ir secando. Eu comecei a hidratar muito a pele. Muito, muito, muito. Então, eu acho que uma das coisas que ajudou a eu não desenvolver estria, não aparecer estria, foi justamente isso. A minha pele, ela tava muito hidratada. Então, ela tava com uma elasticidade boa. E aí, mesmo depois que eu coloquei a prótese, eu ainda continuei... Eu ainda continuei hidratando bastante. E eu usei muito, muito o Bio Oil, que é o mesmo olhinho que eu passei no rosto. Eu falo tanto desse óleo, né, que se vocês quiserem, me falem. Eu faço uma resenha dele aqui no canal. Eu mostro como eu uso. Eu uso na pele do rosto, eu uso no seio, eu uso no bumbum. Ele é ótimo também pra quem tem estria. Eu não tenho estria, mas eu percebo que ele melhora a hidratação da pele, porque a minha pele é bem seca. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo, tá? Ó, eu vou fazer um delineado agora e eu vou ficar quieta, tá, gente? Porque eu preciso me concentrar. Então, calma aí. Gente, fiz o delineado, não ficou muito bom, não, mas vai ficar assim mesmo. É tão engraçado, porque quando a gente faz e não vai sair, o delineado fica incrível. Quando você faz porque você tem que sair, fica... fica feio. Ó, eu vou colocar os cílios postiço. Gente, ó, vou colocar um pigmento, só um pouquinho, só aqui, ó, no centro dos olhos. Ixi, eu acho que foi muito... Porque, como é dia, eu não gosto muito... muito brilhoso. Eu queria só dar um brilhinho assim, ó. Pronto. Vou aplicar a máscara de cílios enquanto o outro cílios vai secando. Essa maquiagem que eu tô fazendo aqui, gente, é a maquiagem que eu uso praticamente assim, ó. Em todos os meus vídeos pra gravar. A única coisa que eu faço de diferente... Olha como que os cílios dão diferença, dão muita diferença, né? Vocês gostam de maquiagem assim, ó? Eu gosto, eu gosto bastante. Do delineado mais grosso e tal. A única coisa que eu faço de diferente é que, geralmente, quando eu vou gravar, eu faço... Eu passo mais base e eu faço mais contorno, porque, geralmente, no vídeo fica mais suave, né? Então, a gente não vê tanto. Então, enquanto o outro cílios vai secando, eu vou aplicar batom. Eu vou usar esse nude, que é o 14. É um nude, assim, da minha vida. É o 14 da Vult. Esse nude, ele é muito bonito. Ele tem, assim, um tom bem quente. E eu gosto bastante. Quente não, ele é bem acinzentado. Gente, então é isso aí. A maquiagem ficou assim. Sempre que vocês verem eu gravando o vídeo, eu tô com essa maquiagem, desse jeito que eu fiz. Aplico base, corretivo, contorno. Faço só um esfumadinho marrom, delineado e cílios postiços. Eu tô bem numa vibe que eu não tô gostando de aplicar lápis preto, lápis marrom. Eu só dou uma leve marcadinha, assim, de marrom aqui embaixo e o olho já fica assim. E a franja, ó, que eu falei pra vocês. É isso aqui que eu não tô conseguindo me acostumar, ó. Esse curtinho aqui. Mas o tempo vai passar, o cabelo vai crescer de novo. Eu sei que visualmente fica mais bonito, né? Dá um caimento, assim, pro rosto. Mas, gente, no dia a dia, na hora de treinar, meu cabelo não para. Eu coloco presilha, não para. Se vocês gostaram, então, de bater... Deixa eu ver se não tem batom no dente. Se vocês gostaram, então, de bater um papo comigo, desse bate-papo, não se esqueça de clicar em gostei. Peço desculpa mais uma vez pela minha voz, pela gripe. Eu sei que é chato ficar ouvindo uma pessoa que tá com a voz, assim, ó, de gripe, anasalada. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui no canal e me segue lá nas minhas redes sociais. O link de todas tá aqui embaixo no box de informações. Então é isso aí, meus amores. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!